Para a comunidade religiosa de Cajazeiras, o final de semana ofereceu uma agenda com vários eventos especiais que agitaram a cidade. Além dos cultos e missas normais nas igrejas, houve pelo menos dois eventos diferentes. No sábado aconteceu o Show da Paz, promovido pelo grupo católico Alegrate, que reuniu dezenas de fiéis em frente à Catedral Nossa Senhora da Piedade, para assistirem ao show da cantora missionária Flaviane Montenegro, que já dividiu os palcos com grandes personalidades da Igreja Católica, como o padre Fábio de Mello e o padre Joãozinho. No domingo, o grupo Alegrate promoveu a manhã de oração pela paz, também com música, pregações e manifestações de devoção ao Santíssimo Sacramento. Também neste domingo, no período da noite, aconteceu a celebração de 30 anos do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, vinculado à Diocese de Cajazeiras. O evento aconteceu na sede do Instituto, localizada no antigo Colégio Diocesano, onde teve missa especial e em seguida show religioso com o cantor e compositor José Vicente. Nós nos unimos com muita alegria ao padre Gervásio, como fundador deste Instituto Jesus Missionário dos Pobres, e a todos os que fazem parte, que chegaram justamente à ordenação sacerdotal e aos que passaram por aqui e depois seguiram outros rumos. É dia de agradecer, de conmemorar e de apoiar com a oração e com a presença este momento de ação de graças pelos 30 anos de caminhada. Em Cajazeiras, nós chegávamos em 2 de janeiro de 1991. Então, estamos aqui nesta casa desde o começo de 1991, portanto, há 25 anos. Mas o Instituto começou em Patos, e depois eu fui morar com o pequeno grupo, fui morar em Natal, para o estudo lá. No grupo fazia parte de Transivaldo, não é? Então, é 30 anos de começo. Aqui em Cajazeiras, a casa de formação aqui, 25 anos já. Eu sempre sonhei em formar um grupo de vida consagrada. E então, uma série de circunstâncias, na era de 80, me levaram, eu trabalhava em Patos, morava no seminário, e consegui interessar um ou dois pela ideia de formar um grupo franciscano para morar nas periferias, para trabalhar com os pobres. Depois da ideia, se ampliou e passou a ser a sociedade missionária toda, que tem não só o Instituto de Jesus Missionário dos Pobres, mas tem as irmãs, o INE, Instituto Missionário Maria Imaculada. E tem também o grupo leigo, que são os colaboradores missionários, não é? Então, é uma família já mais numerosa do que o início. Mas a caminhada é assim, eu não imagino tanto ser padre, mas ser gente, ser filho de Deus, ser cristão autêntico. Se nosso Senhor chama para o sacerdote também, que maravilha!